Boa tarde, bom dia para você, meu nome é Luciano e eu sou aposentado por invalidez e durante essa pandemia eu sofri muito, não tive ajuda nenhuma do governo federal nem do governo estadual e a gente está aí numa luta para fazer, tentar fazer, criar a bancada do aposentado lá em Brasília, porque durante essa pandemia, se você não sabe, eu sofri muito e eu tive que, como muitos de todos os aposentados, tive que fazer empréstimos para poder ajudar a minha família e ajudar aqueles que estavam necessitando e eu agora é que estou precisando. Tem uns pessoas do YouTube aí, tem canais que eu posto aqui no meu Face, que fazem, estão lutando para criar a bancada dos aposentados e nós estamos também nessa luta e nós acompanhamos a luta desses jovens youtubers, vai aqui o meu abraço para o doutor Sandro Gonçalves, para o Felipe Brito, Milton Dantunes, para João Financeira e eu quero dizer que nós compramos essa luta e nós vamos conseguir, a vitória vai ser nossa. O governo federal não nos ajudou, eles lutaram, foram lá para Brasília e lutaram e relutaram pelo nosso 14º salário, que era um direito nosso. O presidente não quis pagar, negou e eu estou precisando muito fazer meus empréstimos. Ele liberou agora, só que o que ele liberou, o presidente da república, eu não tenho direito, porque eu tenho um representante legal e quem tem representante legal agora, sendo perseguido por ele, ele colocou um tal de representante legal, ainda bem que foi do ano passado para cá. Porque se fosse antes, em 2020, eu não teria poder, nem sequer teria a condição de ajudar os meus familiares fazendo o empréstimo que eu fiz, o último, porque agora eu não posso mais, porque ele colocou nesse negócio de investigar os aposentados, colocaram um tal de representante legal na minha aposentadoria e eu não posso mais fazer empréstimo, empréstimos. E eu apoio o doutor Sandro Lúcio Gonçalves para fazer a bancada do aposentado. Ele quer criar a bancada do aposentado lá em Brasília, porque ele lutou muito, junto com os outros, Felipe Brito, Milton Dantunes, para que a gente tivesse direito ao 14º salário. E eu acompanhei, eu acompanhei durante todo o trajeto, mas infelizmente foi barrado pelo atual presidente da República. Ele não quis pagar, ele não pagou, ele deu dinheiro para todo mundo. Para quem é esse auxílio Bolsa Família, é que o Lula criou, que ele transformou agora num tal de auxílio Brasil. Ele tem dinheiro para tudo, ele só não tem dinheiro para nós, aposentados. Ele estourou o dinheiro com auxílio emergencial para as pessoas, mas para os aposentados, o que ele fez? Para os aposentados, ele adiantou o 13º salário. Só que isso foi muito ruim para mim, porque tirando o décimo adiantado, eu só fiz mais acrescentar as minhas dívidas e agora eu estou com a corda no pescoço, como eu creio que todos os aposentados que são assalariados como eu, não digo para aqueles que ganham 3, 4, 5 salários mínimos, mas para os que estão aposentados como eu, que ganham só o salário mínimo, o Bolsonaro acabou com a gente. Então, eu mando esse vídeo, estou gravando para mostrar a minha revolta contra o atual presidente da república e contra os deputados e os políticos, e até o governo do estado daqui, que não faz nada pelos aposentados também. Então, eu deixo aqui o meu bom dia para todos e vamos com Deus, com Jesus, né? Não com a falsa frase, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase, ela é verdadeira na Bíblia, porque eu sou evangélico, eu leio a Bíblia todo dia, já li ela várias vezes. E na Bíblia isso é correto, foi o próprio Jesus que falou, mas da boca do nosso atual presidente não é correta, porque ele fala, mas ele é um mentiroso. Na minha opinião, ele só fala da boca para fora. E o Senhor Jesus falou, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Bom dia para todos. É só um pequeno vídeo para mostrar a minha revolta e também mostrar que eu quero, apoio o doutor Sandro Lúcio Gonçalves, o Milton Dantunes, para fazerem, formarem a bancada dos aposentados. Porque lá em Brasília, se você não sabe, tem a bancada de tudo, só não tem a dos aposentados. Até a bancada dos evangélicos agora tem, que a igreja brasileira resolveu se corromper e apoiar esse homem que está aí, destruindo os trabalhadores, destruindo o país, destruindo o direito, tirando os direitos trabalhistas, acabou com a democracia, atropelou a Constituição, e isso os brasileiros não conseguem enxergar. E a minha pior revolta e a minha maior revolta é contra a igreja que apoia uma pessoa. Nunca vai entrar na minha cabeça que uma pessoa que lê a Palavra de Deus, que lê a Bíblia Sagrada, sabe que Deus é amor e que não vale mais aquela do olho por olho, dente por dente, que era no Antigo Testamento, apoiar um homem com um fuzil na mão e dizendo que o certo é matar. Nunca vou apoiar isso, porque eu dou glórias a Jesus. Está escrito na Palavra dele, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está, pois está na hora de você acordar. Está na hora da igreja acordar. A igreja que na sua grande maioria é manipulada pelo Silas Malafaia, Valdomiro Santiago, Edir Macedo, R.S. Soares, e, pasmem, até a Assembleia de Deus agora resolveu apoiar esse homem. E esse homem, a Palavra de Deus diz que o Senhor não divide a glória dele com ninguém, e que maldita o homem, que confia no homem, e que na carne coloca o seu apoio. E eles deixaram Jesus, a igreja deixou Jesus, na sua grande maioria, não todos, para seguir a esse homem. Colocaram o seu apoio na carne, mas podem esperar. Já receberam o troco. Eu sou uma das vítimas de vocês, por causa da falta de sabedoria de vocês e a cegueira espiritual. Mas a bancada dos aposentados vai ser criada lá. E nós vamos lutar. Em nome de Jesus, juntamente com o doutor Sandro Gonçalves, nós vamos vencer. Um ótimo fim de manhã a todos. E um ótimo dia para todos.